Música Olá pessoal, mais uma vez o canal Brazos Lux, sejam bem vindos no canal Bom, eu acho que todo mundo tem essa moeda aqui, mas você sabe o valor dessa moeda Valor de catálogo, 50 cruzeiros, 1990 da Baiana Aço inoxidável, aqui tem a Baiana, deixa eu ver esse foco aqui Bonita moeda, esse brilho Tiragem dela pessoal, essa aqui é a mais difícil, em 1990 teve uma tiragem de 10 milhões de cópias somente E ela tem o seu valor de catálogo que eu vou mostrar aqui para vocês agora Eu acho que todo mundo tem essa moeda, moeda bonita, tem que colecionar né Ela saiu em 1990, 1991 e 1992 só Então essa aqui é a mais difícil aí, porque ela tem a tiragem baixa né 1990 e 50 cruzeiros, quem lembra dessa moeda? Eu para falar a verdade, eu não lembro dessa moeda 10 milhões de cópias Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho Para que vocês não percam aí as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias Então vamos lá pessoal, eu acho que todo mundo tem essa moeda Mas qual que é o valor real dessa moeda né? De comércio, olha que moeda bonita, essa aqui está bonita Um pouco circulada Eu tenho todas as moedas Todas Olha aí que bonita Então vamos lá pessoal, aqui é o catálogo 50 cruzeiros, a sinoxidável baiana Olha o valor dela até que é bacana MBC 20 reais É a primeira aqui ó Olha lá, soberba 30, 40, flor de cunho, 10 milhões de cunhagem Flor de cunho são moedas que nunca circulou né Soberba é quase igual essa minha aqui Um pouquinho mais nova E MBC é uma moeda bem gasta É uma moeda de 50 cruzeiros Que muita gente acha que não tem valor É, MBC 20 reais é um bom preço né Olha aí Tem muita gente que fala É, mas isso aí ninguém compra O pessoal compra sim Só que tem que saber as fontes certas né Então toda cidade tem aí Colecionadores, feira do rolo Facebook Né, então Toda cidade tem né Então tem que saber as fontes certas Tudo vende Olha aí ó 20 reais uma moeda dessa hein Muitos jogaram fora a moeda né Então tá aí pessoal Mais uma moeda Muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu